Olá, galera, tudo bem? Então vamos falar desse incrível Queer, do Williams Burrough. Eu acho que nem pronuncia o nome direito, mas é um livro fantástico e surpreendente. Eu nunca tinha lido nada do autor, ele é um autor super conhecido, tem outras obras dele super renomadas, como o Sunu ou Junkin. Williams Burrough é daquela geração Beats ou movimento Beats, como alguns outros conhecem. Alguns dizem que esse movimento Beats, geração Beats, ele foi o embrião para o tão conhecido era hippie naquela época, na década de 70. O Williams Burrough é um autor surpreendente, ele escreve de uma forma bem crua, nua, como alguns dizem, sem papas na língua. Ele escreve de uma forma bem realista e o livro Queer, ele conta a história do Williams Lee, que alguns dizem que é o autor ego do autor, e realmente, antes de ler o livro, eu li um pouco da história do Williams, ele é muito similar aos livros dele. Ele conta a história daqui, no Queer, de Williams Lee, que é o protagonista principal, que vai, que ele tem abstinência com drogas e com álcool, então ele vai em busca na América Latina, no México e outros países da América Latina, atrás de uma erva, um tipo de substância que ela controla a mente, ela tem o poder de controlar os pensamentos e as ideias, uma coisa bem meio psicodelista, bem estilo mesmo daquela época, né, dos anos 60, todo aquele boom da psicodelia. Por isso que alguns dizem que esse movimento beats foi um prelúdio, foi um embrião para o movimento hippie. Então, o Williams Lee vai em busca, junto com um amigo, atrás desta tão sonhada erva que controla os pensamentos. Só que, nesse caminho, até encontrar essa erva, ele se depara com muitos percalços, muitos obstáculos, e nesses obstáculos são algo bem filosófico, ele discute sobre a vida, sobre o comportamento humano, sobre tudo. E outro lado da história dessa busca por essa erva é a história do próprio protagonista, que podemos ver ao longo do livro se desenrolar, porque ele tem abstinência, está com abstinência com as drogas, e ele tenta curar, como ele fala, né, através de bebidas, foi um caminho que ele escolheu, um caminho bem estranho, bebidas e, sobretudo, a obsessão por esse amigo dele, que, cara, eu nunca vi, e que, gente, eu nunca vi uma pessoa tão obsessiva por outra pessoa, a forma que o William Lee, ele é obsessivo por esse amigo dele, o Allerton, acho que é Allerton, Allerton, ele me dá raiva, sabe, porque o autor, o William Burroughs, ele colocou aqui de uma forma muito realista, gente, a escrita desse cara é surpreendente, e a forma que o William Burroughs colocou aqui é algo, assim, fenomenal, uma escrita, assim, incrível. O William Lee, ele começou a ter uma mania de perseguição por Allerton. William Lee tenta despertar em Allerton esse lado homossexual dele, então, é algo que, às vezes, dá raiva, o cara deixa o outro em paz, enfim, né, vamos nem entrar nesse mérito, mas, enfim, quando desenrolar a história, vocês vão ver coisas fantásticas, mas, sabe aquela pessoa que quer conquistar você de qualquer forma, é o que acontece aqui com o William Lee. Então, o livro, ele é baseado todo nisso, nessa aventura desenfreada do William Lee e seu amigo Allerton, na América Latina, procurando essa tal sonhada erva que controle os pensamentos. Eu acho que é o sonho de qualquer jovem daquela época, é aquela época de novas substâncias, novas sensações, conhecer e descobrir novas substâncias que promoveram novas sensações. É um livro, assim, fantástico, eu achei surpreendente, eu me surpreendi bastante, porque, primeiro, eu sempre gostei de saber um pouco mais dos bastidores daquela época, que é uma época, assim, acho incrível, não por causa do uso abusivo de drogas, mas sim por causa da história envolvida, e, sobretudo, eu nunca tinha lido nada da geração Beats. Outro autor da geração Beats é o Jack Kerouac, que escreveu On The Road. Inclusive, o próprio autor, o William Burroughs, ele tem livros, ambos escreveram livros juntos, juntos naquela época, vou até deixar aqui a capa do livro que eles escreveram juntos, que eu não lembro o nome, alguma coisa de hipopótamos, enfim. Mas, ambos escreveram livros juntos, então, eram super amigos, e ambos, eles se referenciavam, assim, e esse livro aqui, ele é um livro muito polêmico, por trazer essa parte abusiva de drogas, do consumo excessivo de álcool. E sobre a temática homossexual explícita, que, sobretudo, para aquela época, era algo, assim, um pouco chocante, esse livro aqui, ele só foi lançado, para vocês terem noção, três, eu acho que foi três ou foi duas décadas depois que foi escrito, é um livro bem polêmico, vocês que irão ler, vocês verão e pensarão, tenta imaginar, na década de 60, esse livro sendo publicado. O choque e a mídia, porque esses autores eram bem famosos naquela época, eram super cultuados naquela época, eram os filósofos daquela época, eles que reginham a literatura naquela época dos anos 60, literatura na geração, o movimento Beats. Ele foi lançado três décadas, ou foi duas décadas após, né? Então, alguns consideram que o William Burke, ele fez uma trilogia, que o primeiro livro, ele é chamado Junking, que ele conta sobre o uso abusivo de drogas, algo bem pesado. Eu ainda não li, tô louco pra ler. E tem um outro livro, que os três, né, esses três que eu tô citando, esse, como os outros dois que eu tô citando, já foram lançados aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O outro é O Moço Nu, e dizem que esse livro aqui, ele é o filho do meio, ele fica entre Junking e O Moço Nu. Todos os três são o mesmo protagonista, o William Lee. Então, dizem que é uma trilogia, mas que podem ser lidos de formas distintas, porque cada livro tem histórias diferentes, são temáticas diferentes. Apesar que esse aqui tem uma parte bem abusiva sobre drogas, como o Junking, mas esse aqui puxa mais, discute mais a parte do homossexual, daquela época, o aflorar dos sentimentos por outra pessoa do mesmo sexo. É uma discussão bem legal. Inclusive, eu tava até lendo, tem um prefácio aqui do, acho que é do tradutor, que ele conta porque deixou o título Queer, e a dificuldade de traduzir isso para o português. Essa palavra Queer, ele tem vários significados. Tem alguns significados prejorativos, que alguns consideram, enfim, eu não vou falar desses significados prejorativos. Outros significados, eles são bem interessantes, porque essa palavra Queer, ele também trata como se fosse uma categoria da nova literatura gay. Então, é algo bem interessante e, enfim, há inúmeros significados. Achei bem interessante essa análise que ele fez, escolhendo a tradução, e ele resolveu deixar o título como título original, lá nos Estados Unidos, o título original é Queer. Então, ele deixou assim, prefiro deixar assim, porque se ele fosse traduzir, não encontraria uma tradução mais adequada, e isso poderia trazer até alguns conflitos. Na capa, até mesmo ficar estranho. Mas, é um livro, assim, fenomenal. A escrita do William Burr é algo, assim, surpreendente. Eu já quero ler mais coisas dele. Eu adoro autores que trazem uma escrita mais realista, que traz o cotidiano sem mascarar, assim, de forma alguma. Eu adoro se mascarar, inclusive, fatos da época dos anos 60, dos anos 70, e de uma forma realista. Alguns autores, inclusive, trazem isso um pouco mascarado, tentando deixar aquela década um pouco mais leve, como podemos dizer. E sabemos que aquela época não tem nada de leve. Ela foi uma época um pouco conturbada, porque foi uma época de transformação, uma época de mudanças. E, enfim, né, quem leu aí Só Garotos, da Pat Smith, pode simplesmente... Que a Pat Smith escreve de uma forma fenomenal. Vou até deixar o link aqui embaixo, que eu fiz uma resenha deste livro. A Pat Smith escreve muito bem aquela época do uso abusivo de drogas, do boom do HIV, naquela década dos anos 70, na Nova York dos anos 70. Então, o Willemburg, ele traz esse prelúdio, o que iria acontecer após essa geração Beat. E o... Enfim, né, gente? Não vou escutar mais, porque senão vou contar spoiler. Mas é um livro que eu super recomendo de ler. É um livro super rápido. Eu li em uma tarde. A escrita do Willem é muito fluida. Alguns sei que irão detestar o livro. Eu vou criticar de uma forma assim... É... Meio... Ah, fala muito do uso abusivo de drogas. É... Homossexualidade explícita. Mas, gente, isso aqui é realidade. Isso aqui, o autor, ele não escondeu nada daquela época. É o que acontecia realmente naquela época. Então, vale muito a pena dar essa viagem para aquele passado e conhecer um pouco sobre a década de 60. Os autores da geração Beat, que é fenomenal. Enfim, né? Estou querendo ler Jack Kerrack ou Wonder Road. Ainda não li. Mas, dizem que é fantástico. Mas vale muito a pena essa viagem ao passado. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não é exatamente uma resenha, mas a minha opinião sobre Kya. É do William Burrow. Então, é isso. Livro fantástico. Então, galera, se vocês gostaram da resenha, dá um joinha. Ajuda a divulgar o canal. E se não está inscrito, se inscreva. Ok? E até uma próxima. Tchau. Tchau.